Oi fofuchas, oi fofuchos, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo do meu tênis de Lego Vamos lá, de novo, mas é tênis de LED Oi pessoal, oi fofuchas, oi fofuchos Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo do meu tênis de LED Vamos lá, então é para ficar aqui o meu tênis de Lego Ok, eu vou pra gravar um vídeo do meu tênis de Lego Ok, eu vou pra gravar um vídeo do meu tênis de Lego Ok, eu vou pra gravar um vídeo do meu tênis de Lego E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri